Ajudar as famílias de crianças em tratamento contra o câncer é um dos objetivos do Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer, conhecido como NAC. A instituição foi criada em 2007. Atualmente a nova sede está sendo construída para atender a demanda de pacientes que vêm fazer o tratamento em Porto Velho. Pessoas de vários estados do Brasil e alguns países, como Bolívia, Venezuela e Peru. No último dia 17, o NAC recebeu uma doação de recurso para o término da obra. O valor de mais de R$ 40 mil foi entregue pelo deputado estadual Aécio da TV. E aí nós fizemos esses dois cheques para entender simbolicamente, mas o cheque verdadeiro é de R$ 40.322,25 referente. Auxílio moradia, janeiro, fevereiro e março e o auxílio palitor de início de mandato. A partir de agora eu não recebo nada disso e todas as minhas renúncias vão sendo devolvidas para casa para eu transformar em uma emenda o ano que vem. Assim como fiz há poucos dias entregando o cheque de R$ 1.130.000.000 lá para o Hospital do Câncer, referente às minhas renúncias do que eu não recebi em 2017. Agora o de 2019 nós vamos estar o ano que vem direcionando para uma nova entidade. E o NAC é uma instituição que vive exatamente do voluntarismo. Nós temos hoje um grupo de aproximadamente 100 colaboradores que nos ajudam no dia a dia, nas tarefas, nas atribuições diárias e principalmente na busca de recursos para manutenção da nossa casa de apoio atual e também para edificação dessa obra aqui onde nós estamos. A maioria das contribuições são voluntárias. Outras vêm de eventos que nós fazemos. A nova sede terá 16 suítes individuais com 4 leitos cada, um quarto coletivo para 26 pessoas, uma lavanderia, uma cozinha industrial, uma área de vivência, um auditório, uma biblioteca, uma brinquedoteca e uma oficina para ocupação com projetos educacionais. A inauguração oficial será no dia 2 de agosto, mas a partir do mês de julho, no mais tardar, nós já queremos todas as crianças hospedadas aqui como seus acompanhantes também. Provavelmente a casa atual ela será desativada, será devolvida aos proprietários, até porque é um espaço alugado e aqui será do NAC em definitivo. Legenda Adriana Zanotto